E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez e dessa vez galera troca pra vocês informações sobre as mídias físicas do GTA V pra PC. Pois é pessoal, o GTA V pra PC já tá chegando, falta um pouco mais de 6 dias pra gente poder jogar esse magnífico jogo agora no PC. E galera, muita coisa boa já tá rolando. Primeiramente que o pré-download do GTA V já tá disponível, inclusive eu baixei aqui no meu computador com pouco mais de 2 horas. Foi um tempo muito bacana, enquanto tem gente aí que vai demorar mais de dias pra baixar, graças a minha nova internet eu consegui baixar em 2 horas, tô muito feliz por isso. E quando lançar agora no dia 14 de abril, eu já vou estar apto a gravar vídeo pra vocês. Assim que lançar, assim que a Rockstar liberar, bater o martelo, eu já vou gravar vídeo pra vocês, vou trazer muita coisa bacana, comparativos e muito mais. Então aguardem porque vem vídeo muito foda do jeito assim pra PC aqui no canal Sun and Play. E uma coisa que a galera tem me perguntado bastante. Sun, e as mídias físicas? Quanto que vão custar? Quando que vai tá chegando no mercado? Como é que vai funcionar? E galera, até o momento a gente não tinha nenhuma informação sobre a mídia física, porque principalmente pra outros países a Rockstar dá bastante destaque do jogo em mídia digital vendido pela Warehouse ou pela Steam. Então eles não comentam muito sobre mídia física, porém algumas informações privilegiadas estão vazando galera, mas é coisa oficial de verdade, coisa séria. E a galera já começou a vazar lá no fórum do Reddit, que é um fórum que tem muita movimentação do público do GTA V, imagens oficiais das mídias físicas do GTA V pra PC. Alguns lojistas já estão tendo acesso, até porque falta menos de uma semana pro jogo lançar, já tá bem perto. Então algumas lojas já estão tendo acesso ao jogo em mídia física, né? Pra poder já fazer a estocagem e liberar pra galera que fez a pré-venda. E mano, até então tudo bem, né? Ter o jogo em mídia física bacana, legal, tudo muito bonito. Só que é o seguinte galera, o jogo GTA V em mídia física de PC vem em um box gigantesco com 7 mídias. Pois é, eu vou até conferir pra ver se eu não tô falando merda. Cara, é muito surreal galera, o bagulho são realmente 7 mídias. Eu não sei como é que isso vai funcionar, eu não sei o porquê que são 7 mídias. Obviamente, né? O jogo é muito pesado, são mais de 50 GB o arquivo bruto, então é coisa pesada pra caramba, velho. Só que eu tô assustado, cara. São 7 mídias, mano. Cada um aproximadamente de 9 GB aí pelo que foi divulgado, segundo as informações lá no Reddit. Então, mano, eu não sei como é que isso vai funcionar, eu não sei qual que instala primeiro, qual que instala depois. Você vai ter que usar algum pra poder rodar o jogo. Tá muito confuso, cara. Eu nunca tinha visto um bagulho desse, mano. São 7 jogos? Tem algum jogo pra PC que oficialmente exigisse mais do que isso? Porque, na moral, 7 mídias é da época do GTA San Andreas quando a internet era só discada, mano. Que a gente precisava repartir lá o download em 7 partes pra conseguir instalar o jogo no PC. Agora, isso daí, mano, nessa era século XXI, mano, são 7 mídias. 7 mídias normais, claro, de DVD semelhante ao do Xbox 360. Porém, agora pro PC, né, fi? Pra rodar aí 60 GB de jogo. O Rockstar, fica uma dica aí, que eu tava até conversando com o meu parceiro Elton. Era melhor vocês mandarem aí um pendrive, cara. Não era mais prático? Manda um pendrivezinho douradinho, bonito. Melhor do que 7 mídias, cara. Eu quero ver só como é que isso vai funcionar. Mas, enfim, galera, tá bem bonito, como vocês podem ver aí. E, cara, eu quero ter esse box, mesmo já tendo comprado pela Steam. Se eu tiver a oportunidade de comprar ou ganhar de alguma loja, eu ficarei muito feliz em colocá-lo na minha estante ao lado do meu guia oficial do GTA V e também do meu Collector's Edition. Eu tenho que ter esse kit, cara, porque o bagulho é muito bonito, mano. 7 mídias aí vai ser um bagulho histórico. Eu nunca tinha visto um jogo oficial pra PC, oficial, produzido pela empresa com 7 mídias. É a primeira vez, pelo menos, que eu vejo. Mas, enfim, galera, tem mais informações que eu gostaria de trazer aqui pra vocês, porque teve um site gringo, o PC Gamer. Ele é um parceiro oficial da Rockstar. Eles tiveram acesso ao jogo antecipadamente, ou seja, eles jogaram o jogo, assim como o pessoal da IGN também já fez. A Rockstar tem essa política, né? Eles vão liberando pra algumas mídias, né? Seja da internet ou mídia de revista, né, impressa, pra terem acesso aos seus jogos com decidência e fazerem os seus reviews, assim, pra atrair o público a comprar os jogos. E eles fizeram uma matéria muito foda, tá? E também liberaram aí 24 novas screenshots oficiais do jogo. Se eu não me engano, são as últimas, né? Faltou um pouco mais de 7 dias, eu acho que não vai sair mais coisa não, tá? Então eles liberaram essas imagens que eu vou trazer pra vocês num próximo vídeo. E agora eu vou falar pra vocês as informações que eles trouxeram aí do GTA V pra PC. Segundo a matéria da PC Gamer, vale muito a pena aí a espera pelo GTA V de PC, galera. Eles falaram um fato que é verdade, galera. Muita gente acha, ou imagina, né, que a Rockstar tem a preferência pelos consoles, pela merda que eles fizeram lá do GTA V pra PC. Também por não ter trazido o Red Dead Redemption pro PC, foi realmente uma cagada. Porém, eles meio que se redimiram aí com o Max Payne 3, que foi um jogo muito foda, teve grandes melhorias. E a partir disso que a gente pode dar uma confiança aí pro GTA V de PC, até porque foi a mesma equipe, confirmado pela Rockstar, que foi a mesma equipe que fez o Max Payne 3, tá fazendo agora o GTA V, tá fazendo essa portabilidade. E o pessoal da PC Gamer falou que o jogo tá muito bonito, galera. O jogo tá bem fluido, eles tiveram a oportunidade de jogar na resolução de 4K, rodando a 60 FPS. E é claro que pra poder jogar o jogo a 4K e 60 FPS, você precisa ter um PC fodelhão. Tem que ter um PC forte, né, pra poder rodar isso com uma fluidez. Porém, o foco da Rockstar não é nem tanto o 4K. O que eles querem fazer é um jogo que todos têm uma experiência de jogar com qualidade. Então eles estão fazendo o jogo muito fluido, e você consegue jogar ele com uma qualidade alta em Full HD, mesmo não tendo um PC tão bacana. Ou seja, o jogo tá muito bem otimizado, então pra galera que não tem um PC tão foda, pode ficar tranquilos que pelo menos em Full HD vocês vão conseguir rodar o jogo sem problema algum. Agora, se você tiver uma condição melhor, tiver um PC mais extreme, você vai poder usufruir do 4K, que o bagulho aí é 4 vezes mais foda, né, e principalmente a 60 FPS. Se você ainda não conferiu os requisitos mínimos e recomendados oficiais pra jogar o GTA V no seu PC, clica nessa anotação e confere o meu vídeo, porque lá tem todas as informações bacanas e você vai poder conferir. Beleza? Então clica aí, confere, e saiba se o seu PC vai rodar ou não. Continuando aí a matéria da PC Gamer, eles disseram que por incrível que pareça, a versão do GTA V pra PC é tão diferenciada, tem aspectos tão diferenciados, que parecia um jogo totalmente novo pro cara que jogou. Ele falou que principalmente pelo 60 FPS, que fez muita diferença na movimentação, nas cutscenes e nas animações do jogo. E foi por isso que ele classifica o GTA V pra PC como uma versão superior. A sensação que ele diz ter é como se fosse um ambiente na vida real, porque tudo corre extraordinariamente tão bem, que é como se fosse o mundo real. As coisas vão acontecendo na naturalidade absurda. A pessoa que escreveu essa matéria teve a oportunidade de jogar com o Franklin em alguns diferentes aspectos. Ele disse que pôde percorrer o deserto, o Monte Chilliard, também teve acesso à parte lá, Divine Wood, né, onde representa Hollywood em Los Angeles. Eles disseram que o layout em si é bem parecido com o de console. Porém, é como se você deixasse de ser milp. Foi essas as palavras que ele usou pra descrever. É como se as coisas estivessem mais nítidas, mais orgânicas, mais reais. Os efeitos de iluminação, de vento, o tempo, né, o decorrer, dia, noite, o tempo nublado, chuva e tudo mais, é muito mais orgânico, é como se fosse muito mais real. Então a impressão que ele tem é como se tudo fosse mais nítido. Quem usa óculos aí, sabe que quando você descobre que você tem que usar óculos e quando você coloca óculos, é como se o mundo ficasse em HD. Então, esse foi o comparativo que o cara usou pra poder dar pra gente a sensação da melhoria que teve. Não foi algo assim que mexeu tanto no layout do jogo, mas esses pequenos detalhes tão fazendo toda a diferença. E bom, galera, se vocês quiserem conferir o resto desse texto que foi escrito aí pela PC Gamer, tem muito mais informações, alguns spoilerzinhos básicos, assim, das novidades que tão chegando. Se você quiser conferir, clica na anotação no link e confere, porque tá muito bacana a matéria. O cara explica com detalhes a experiência que ele teve. Eu trouxe aqui pra vocês a primeira parte completa do texto, mas clica aí e confira a segunda parte, porque tá bem bacana e vocês vão conferir as informações que ele traz lá no texto. Certo, galera? Em breve, eu acredito que ainda hoje eu vou trazer mais vídeo pra vocês, porque eu ainda quero trazer as novas imagens, mais informações aí sobre as opções gráficas do jogo e muito conteúdo bacana aqui no canal CinePlay. Certo? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, adiante o seu novo vídeo favorito e compartilha com o geral, galera, porque isso ajuda muito na divulgação. Se você tem alguma informação bacana que quer que eu traga aqui no canal CinePlay ou quer mandar um beijo, um abraço, qualquer coisa, manda na minha fanpage do Facebook, facebook.com.br CinePlay ou então no meu Twitter, arroba DJ Sunderline, porque se for um conteúdo bacana, com certeza eu trago aqui no canal CinePlay pra vocês. Certo? E se você é novo aqui no canal CinePlay, quer acompanhar mais novidades aí do GTA V pra PC, muita coisa bacana, se inscreva no canal, porque sempre que sair vídeo novo você pode acompanhar aqui no canal CinePlay e muito mais. Certo? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço e falou. E aí 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 O que é isso?